Olá, senhor, muito bem-vindo a mais um Gestão em Ação, um programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratiga e reproduzida pelas emissoras Três Fronteiras de Nanuki, TV Sistec e Super Canal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Temos dedicado os últimos programas à apresentação do tema Gestão em Tempos de Pandemia e hoje queremos falar sobre planejamento. No final do século passado, e estamos falando há 20 e poucos anos atrás, um dos grandes desafios das organizações aqui no Brasil era de fazer seu planejamento de médio e longo prazo. Isso porque as mudanças na economia eram tão rotineiras, né? Ficava quase que impossível conseguir se programar para qualquer período superior a 12 meses. Nós entramos no século 21 com a situação mais ou menos controlada, com a inflação fixada em níveis bem baixos e com índices de crescimento do PIB, apesar de ser baixo, mas constante. E de repente vem a pandemia e joga tudo isso por terra, né? Voltamos ao tempo em que era complicado fazer qualquer planejamento de médio e longo prazo. É que as atividades das empresas, além de sofrerem interferência por conta da questão econômica, e a coisa não está fácil para a maioria das atividades, as empresas passaram a sofrer diretamente os efeitos das medidas sanitárias por conta da contaminação pelo coronavírus. Lockdown, restrição de horários, limitação de número de clientes das empresas, tudo isso impossibilita a construção de um planejamento eficaz por um período razoável, pelo menos. Na verdade, algumas atividades não estão conseguindo sequer se planejar para 15 dias, pois as medidas sanitárias são tomadas de acordo com o índice de contaminação das pessoas, de internações e de disponibilidade de leitos nas UTIs. Com isso, os gestores precisam se informar cada vez mais, precisam usar todo o seu conhecimento e a sua capacidade de previsibilidade, pois o que se aplica hoje talvez não possa ser aplicado amanhã. Além disso, esse é um bom momento para o gestor revisar atitudes, aguçar os sentidos e encontrar oportunidades de negócios, de fazer as coisas diferentes e criar diferenciais nos processos, nos produtos e nos serviços como forma de ajudar a driblar crise. Este é um bom tempo para aprender com os erros, revisar procedimentos de atendimento aos clientes e de desenvolver novas maneiras de lidar com a equipe de trabalho, com os fornecedores e com os próprios clientes. Obrigado, até o nosso próximo encontro.